E começa neste sábado o horário brasileiro de verão. O jornalista Rodrigo Nascimento está no centro da cidade e traz mais informações. Rodrigo? É isso mesmo, Rita. É na meia-noite de sábado para domingo, dia 20, que os relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, todo mundo já sabe, a partir da meia-noite, de sábado para domingo, tem que adiantar em uma hora o relógio. O horário brasileiro de verão aqui no Vale do Taquari, em 2012, gerou uma economia de 4,5% no consumo. Isso dá mais ou menos 90 megawatts de potência. Fazendo uma comparação, de acordo com a ESSUL, essa energia dá para abastecer a cidade de Estrela no todo o período em que ocorre o horário de verão, das 7 da noite até as 10 horas da noite. O horário de verão começa neste dia 20 de outubro e vai até o dia 16 de fevereiro de 2014. O horário brasileiro de verão foi instituído em 1931, mas foi a partir de 1985 que ele se tornou anual. E ele ocorre na região sul, como dissemos, na região sudeste e centro-oeste do Brasil. Para o Informativo Notícias, repórter Rodrigo Nascimento.